Olá, interrompemos a nossa programação para voltar ao vivo à Fortaleza, cidade que cedia a reunião de cúpula dos cinco países que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E neste momento, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, é recebido pela presidenta Dilma Rousseff, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, onde daqui a pouco então começa a reunião de cúpula do BRICS. Antes da plenar, agora ainda pela manhã, os cinco chefes de Estado e de governo vão participar de uma reunião privada e à tarde estão previstos ainda uma cerimônia de assinatura de atos e também à sessão plenária da sexta cúpula do BRICS, em Fortaleza. A presidenta Dilma Rousseff, então, recebe os chefes de Estado e de governo e antes dela começar a receber os chefes de Estado e de governo, a presidenta Dilma Rousseff concedeu uma entrevista coletiva em Fortaleza, em que falou sobre a cúpula do BRICS. Acompanhe. A reunião dos BRICS acaba de começar, vai ser agora, eu estou, porque eu acredito que o dos BRICS tem dado grandes passos no sentido de criar instituições que vão beneficiar os países emergentes e em desenvolvimento. Por exemplo, o banco. O banco vai contribuir com recursos para garantir investimentos em infraestrutura. E, por outro lado, o acordo contingente de reserva, que tem um montante de 100 bilhões de reais, ele vai contribuir, aliás, dólares, ele vai contribuir para que esse processo de volatilidade enfrentado por diversas economias, quando dá saída dos Estados Unidos a política de expansão monetária seja mais contido, seja mais administrado. E dá segurança, dá uma espécie de rede de proteção aos países BRICS e aos demais. Amplia a segurança. Querido, eu não posso antecipar qual vai ser a resolução. Não vou antecipar. Não é correto isso. Olha, todos os BRICS se posicionarão quanto a essa questão. Obrigada, gente. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS em Fortaleza. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.